Olá, mais uma vez estamos aqui para compartilhar mais um vídeo da minha série Animais em Nanquim, né? Em ordem alfabética de nome científico. Nós estamos na letra E. Estamos entrando agora no gênero Ecos, né? Que é um gênero que compreende cavalos, burros, zebras. E aqui nós começamos com um representante aqui, um exemplar do asno, né? O asno doméstico Ecos asinos. É, como todas espécies domésticas, existem muitas raças, né? Eu coloquei apenas alguns aqui. Essa aqui é um asno da região ali dos Pirineus, da Europa Central. Aqui temos essa, que é de grande porte. Se chama American Mammoth Jackstock. Muito... Ficou muito legal esse pontilismo. Aqui temos uma raça europeia. Não recordo exatamente de que região é, se não me falha a memória. É da Espanha. Geralmente as raças de asno, elas são desenvolvidas em lugares quentes, né? Como... É... Espanha, Itália... É a região Mediterrânea. O asno, ele foi domesticado ali no Oriente Médio, né? Aqui temos uma outra raça, chamada Provence. É italiana, né? A região de Provence. Aqui, uma fêmea com um filhote, né? Ele se chama asno de Amiata. Os filhotes são bem peludos quando nascem. E esse animal foi um dos responsáveis, né? Pela... Pelo progresso humano, né? Porque o ser humano podia transportar em cima do lombo dele mercadorias, né? Que incentivaram o comércio na antiguidade. Assim também como... Pessoas, né? Também se locomoviam através deles. Aqui temos essa espécie, também chamada Zamorano, leonez. É uma espécie de pelo longo. Aqui temos outra espécie de pelo longo. É... É... Ela é originária da França. O nome dessa raça é Bolder do Pitou. Deve ser assim que fala, né? Não sou... Eu não sei falar francês. Aqui temos outra raça francesa. O asno de Bourbonnets. Né? E... É o último asno doméstico. Última raça que eu vou representar, tá? Aqui temos uma raça selvagem. Que é o ancestral, né? Que os cientistas dizem que geneticamente é o mesmo animal. Que é o asno da Núbia. O Ecos acinos núbicos. Ou é o ecos acinos africanos. Ele tem essas patas... As pernas dele são listradas. E ele tem essa mancha, né? Que alguns exemplares domésticos mantêm. Se você... Se a gente voltar aqui atrás, você vê que... Alguns asnos têm essa mancha chamada Cruz de Santo André nas costas. E o asno da Núbia, ele tem... Essa marca bem... É... Ela é bem destacada, né? Quanto a pelagem dele. Outra espécie africana e selvagem é o asno da Somária. Diferentemente do asno da Núbia, ele não tem a Cruz de Santo André nas costas, né? Ela também tem as patas zebradas, né? E saindo dos asnos, a gente vai entrar nos cavalos. Representante típico da espécie. Antigamente, o cavalo, o nome científico dele era Ecos cabalos. Hoje, os cientistas chamam ele de Ecos feros, né? Subespécie doméstica Ecos feros cabalos. Bom, enfim. Eu vou manter os dois, né? Aqui nós temos uma raça chamada Puro Sangue Anglo-Árabe. Uma raça muito elegante, de cavalo leve, né? Cavalo de corrida. Aqui nós temos um pônei com a pelagem Pampa, que é essa tonalidade branca e negra. O pontirismo dele também ficou muito legal. Aqui temos um Puro Sangue, né? Um cavalo de corrida. Um galope. Esse é um Lipisano, né? Branco. Muito bonito. O Puro Sangue Inglês, né? Que deu origem a maior parte das raças de corrida. Esse é o Puro Sangue Árabe, ou Cavalo Árabe, né? Bem mais leve, um talho um pouco menor que o Puro Sangue Inglês. Também faz parte do cruzamento com várias raças, né? Para formar cavalos de corrida. E essa é uma raça chamada Barbo. Ela é muito difundida na África, no norte da África. Porém, a origem dela é mongol. E com ele nós vamos nos despedindo. Encerramos o livro 20. E eu agradeço mais uma vez a sua companhia. E a sua curtida. Compartilhe. E veja os outros vídeos. Obrigado aí mais uma vez. Um grande abraço. E aí